Mãe Mãe Quer dizer carinho Mãe Quer dizer beijinho Mãe Mas em espírito especial Quantas vezes Eu não sei que escutei Me escolhi os meus caminhos Mas você não resistiu De mim Você sempre vindo Amém Que os outros conseguiram ver E porque você orou Eu não venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você é tão linda 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 Mãe 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 Eu te agradeço Mãe Eu te agradeço Mãe Mãe Você é tão linda Mãe Você é tão linda Mãe Você é tão linda Mãe 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 Obrigado.